Aleluia, Aleluia, Aleluia Nesse dia abençoado, Senhor das nossas vidas Estenda suas mãos sobre nós Pedimos humildemente que faça presente Revele a nós sua face, Senhor Vem mostrar como é, não sente medo nem dor Arrancar a tristeza, mostrar seu amor Temos sede de ti, vem Senhor nos tocar Com sua graça e poder, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Obrigado.